Boa noite, hoje é terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020 e está começando mais um Alep TV, segunda edição. E a gente já inicia a edição falando sobre a Assembleia Legislativa que elegeu hoje a nova mesa diretora para o Bienio 2021-2023. Após a eleição, os deputados aprovaram requerimentos e projetos de lei. Os deputados estaduais realizaram nesta terça-feira a eleição para a composição da mesa diretora da Assembleia Legislativa para o Bienio 2021-2023. Substituindo aqui o presidente Demis por conta desse afastamento dele, por conta dessa suspeita de covid, mas a casa não pode parar e vamos dar andamento a tudo que tinha combinado. Estiveram presentes na sessão e votaram 27 deputados estaduais que elegeram e reconduziram o deputado Temício Cris Filho à presidência da Assembleia Legislativa para o Bienio 2021-2023. Também foi votada a mesa diretora que ficou formada da seguinte maneira. O deputado Temício Cris Filho é reconduzido à presidência da casa. A deputada Flora Isabel, do PT, assume a primeira vice-presidência. O deputado Coronel Carlos Augusto, do PL, é o segundo vice-presidente. O deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade, assume a terceira vice-presidência. O deputado Bessá, do Partido Progressista, o quarto vice-presidente da casa. O deputado Júlio Arco Verde, do PP, é o primeiro secretário. Já o deputado Gustavo Neiva, do PSB, é o segundo secretário. O deputado Franzé Silva, do PT, terceiro secretário. E o deputado Oliveira Neto, do Cidadania, assume como quarto secretário. A deputada Flora Isabel será a única mulher a participar da composição da mesa. A deputada falou da responsabilidade do cargo e destacou o papel do deputado Temício Cris Filho como consenso na eleição. Eu me sinto com uma grande responsabilidade. Não é a primeira vez que eu disputo a eleição de vice-presidente nessa casa. Eu já fui vice-presidente do deputado Temício em determinado momento e eu tive a honra, como mulher, de assumir a presidência da casa. O governador Hélito Dias foi para a Europa, o presidente Temício, que já assumiu o governo do estado. E eu passei dez dias aqui presidente da casa, do Poder Legislativo Estadual. É uma responsabilidade muito grande. Nós sabemos que esse poder tem muitos projetos que vêm do Executivo, mas que tem muitos projetos de grande responsabilidade dos deputados estaduais. Na ordem do dia, o deputado Franzé Silva apresentou um requerimento em plenário pedindo a retirada da ação por parte do Ministério Público que se manifestou contra a estátua do ex-governador Alberto Silva na avenida Frey Serafim, no centro de Teresina. Nós temos que honrar a história do estado do Piauí e o governador Alberto Silva faz parte dessa história. Nós queremos sensibilizar a doutora Carmelina, que conduz o Ministério Público, para que sejam feitas notificações para a prefeitura ou a quem de direito, para que sejam corrigidas as coisas que estejam ali irregulares na área administrativa. Agora, retirar a estátua do governador Alberto Silva seria uma mácula para a história do nosso estado. E quero aqui ter a certeza que o Ministério Público vai repensar e arquivar essa medida que iria, de certa forma, colocar um ponto de interrogação em honrar, em homenagear pessoas que se dedicam a esse estado. Durante a sessão foi aprovado o projeto de lei número 20 barra 2020, que dispõe da obrigatoriedade da colocação de etiquetas em braile em peças de vestuários no estado do Piauí. A autora é a deputada Tereza Brito. Hoje, as pessoas que são deficientes visual, principalmente aquelas que são cegas mesmo, elas têm todo esse mecanismo do braile para poder ter uma vida mais com qualidade de vida, mais independência. Então, elas também têm autonomia para fazer compras, para participar da vida social normal e do cotidiano. Então, elas hoje não fazem isso porque elas não têm como saber preço, saber qual é o tipo de mercadoria, por exemplo, onde for escolher. Então, a partir do momento que tem as etiquetas em braile, sim, ela vai ter essa autonomia de chegar lá no estabelecimento, ler o que tem naquela etiqueta e fazer a sua escolha. Ainda em plenário, foram votados requerimentos solicitando regularização de abastecimento de água no município de Itaueira, autoria do deputado Firmino Paulo, e também foi aprovada a proposta de emenda à Constituição para a criação do Conselho de Governança Fiscal do estado do Piauí. O deputado Temisto Aclis Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, teve descartada a infecção pelo novo coronavírus e segue em São Paulo, onde realiza exames de rotina. A eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa não contou com a participação do presidente da casa, deputado Temisto Aclis Filho. Após a realização de três testes de Covid-19 em Teresina, um deu positivo. O parlamentar resolveu se isolar e ir até São Paulo fazer a contraprova, onde foi descartada a possibilidade de Covid-19. O parlamentar segue sem sintomas, mesmo assim vai permanecer na capital paulista para a realização de um check-up. Vale ressaltar que as despesas do parlamentar em São Paulo estão sendo custeadas por seus próprios recursos. O presidente está bem, o presidente é um deputado muito cauteloso, ele estava fazendo muitos exames por semana, e num desses exames deu positivo, um dos outros deram negativo, e para a nossa felicidade, o presidente Temisto não tem Covid-19. Ontem foi dado o resultado oficial lá em São Paulo, mas ele fica até sexta-feira fazendo toda a bateria de exame, muito mais exames lá pela sua saúde. Vai voltar bem e nós estamos muito felizes. E ainda durante a sessão plenária, o deputado Severo Eulalho, do MDB, solicitou a recuperação da PI-238. O deputado estadual Severo Eulalho, do MDB, anunciou a recuperação da PI-238, que liga os municípios de Bocaina, São João da Canabrava e São Luís do Piauí. Está sendo realizada a recuperação da PI-238, que liga a cidade de Bocaina, São João da Canabrava e depois a São Luís. Aproveitar aqui para agradecer ao governador Elton Dias, ao diretor do DR, Castro Neto. E tivemos junto com a prefeita Mércia Abreu algumas vezes, tratando desse assunto com eles dois. E eles atenderam o nosso pedido. E em breve, essa obra será entregue para a população de toda aquela região. Olha só, moderna, inovadora e sustentável. A nova sede do Poder Judiciário Piauiense foi inaugurada e contou com a presença de autoridades dos poderes judiciário, executivo e legislativo. A nova sede do Tribunal de Justiça do Piauí foi inaugurada no mesmo dia em que o Judiciário Piauiense completou 129 anos de existência. Por aqui, além da modernidade, a história viva também foi uma preocupação. Nós criamos um núcleo de memória iconográfica e também o museu que vai funcionar aqui e colocamos as perspectivas do primeiro tribunal, do segundo, do terceiro para ser visualizado por essa geração nova e saber da nossa história. Temos ali, primeiro, o Tribunal da Praça da Bandeira, temos aqui da Praça de Ganogueira e hoje o Tribunal aqui de São Raimundo, que é o novo prédio. Antes do ato solene, o presidente do Tribunal de Justiça e o vice-presidente do órgão concederam uma entrevista coletiva. Sobre o novo prédio, considerado moderno, Sebastião Ribeiro Martins falou que a obra é uma conquista do poder judiciário e da população piauiense. Essa, na verdade, será a quarta série definitiva do Tribunal de Justiça. Por questão de justiça, trouxe aqui o Eduardo Erevan e foi ideia dele, ele que idealizou a escolha do terreno porque aquele velho tribunal, não chama o velho, o tribunal atual estava ali afogado com estacionamento, com ruim e ele teve a feliz ideia de transferir para cá que vai funcionar, no primeiro prédio, o Tribunal de Justiça com plenário, com 230 lugares, quatro câmaras, uma câmara reunida e temos mais, assim, 22 gabinetes por desembargadores nós só somos 20, então já o Eduardo Erevan pensando no futuro, já projetou para 22 desembargadores. O anexo é o prédio administrativo, vai abrigar todas as secretarias administrativas, departamento de engenharia terá pequenas salas de reuniões temáticas e um mini auditório. A obra, avaliada em 55 milhões de reais, foi iniciada no ano de 2018 na gestão do atual vice-presidente do órgão, desembargador Erevan Lopes. Foi uma obra rápida, foi uma obra que não teve custos adicionais além, se não me engano, da reposição da inflação e hoje nós temos aqui em Teresina, podemos assim considerar que estamos oferecendo, além dessa área confortável aos jurisdicionados, aos advogados, aos juízes até os senhores da imprensa que fazem a cobertura nós estamos oferecendo ao povo de Teresina um cartão postal. De acordo com o presidente do Tribunal de Justiça o novo TJ será 100% digital e sustentável com geração própria de energia solar. A planta arquitetônica foi projetada pelo Departamento de Engenharia do Tribunal O terreno foi doado pelo governo do Estado Um passo importante, porque ele tem uma vantagem especial essa nova sede do Tribunal de Justiça ela também é coroada com a inauguração em outras regiões do Estado Eu tive o privilégio de pessoalmente acompanhar a inauguração em Picos inaugurações ali em Bom Jesus inaugurações em outras regiões tanto no norte como no sul do Piauí nesse momento em que, através do Fermojup que é um fundo próprio do Judiciário o Estado muitas vezes entra como parceiro com o terreno com o acesso, enfim e garante com isso maior dignidade Na rampa de acesso ao prédio autoridades concentradas se prepararam para o desenlace das fitas de inauguração do novo TJ Entre as autoridades o ministro do Supremo Tribunal Federal o piauiense Cássio Nunes Marques que foi homenageado com uma placa Os pais do ministro, presentes na solenidade falaram do orgulho do filho ilustre A gente se sente orgulhoso por dar um fruto digno ao Piauí porque nós somos funcionários públicos nós temos 50 anos de casado e agora que nós estamos dando um grande fruto para o Piauí O sentimento é demais pelo filho que nós temos que sempre procurou vencer toda a vida estudou bem a gente procurou colocá-los muito bem nos melhores colégios para colher o fruto depois e estamos colhendo Durante a fala o ministro do Supremo Tribunal Federal saudou os pais e falou da importância do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí estar com uma nova sede As pessoas dos meus pais Caminho Lourdes, Caminho Marques Felicito a administração do Tribunal de Justiça do Piauí na pessoa do seu presidente e todos aqueles que contribuíram para que este projeto se concretizasse desde o seu alicerce e a todos que, com a sua honrosa presença prestigiaram a presente cerimônia desejando que esta Casa de Justiça cumpra o fim a que se propõe de forma plena e eficaz O Parlamento Estadual foi representado por dois deputados estaduais Henrique Pires, do MDB que representou o presidente da Casa deputado Temis Roques Filho e Ziza Carvalho, do PT Piauí ganha um grande espaço uma grande repartição pública de cúpula do Poder Judiciário aqui importantíssimo para o funcionamento da Justiça e a efetivação dos direitos de todos que se socorrem do Poder Judiciário É muito importante para que o cidadão piauiense para que não só o servidor público do Judiciário mas o cidadão fique bem acomodado nessa sede espaçosa uma sede com bom acabamento conforto necessário Eu acho que o Tribunal de Justiça ele traz uma das melhores sedes e mais belas do Brasil E veja a seguir a importância da alimentação saudável na dieta das crianças A TV Assembleia se liga em você Participe do nosso dia a dia Fale direto com a TV Assembleia Envie mensagens para o nosso WhatsApp Pergunte, comente, sugira Envie o seu texto, áudio, vídeo e também participe dos nossos programas ao vivo Pegue o seu celular e anote agora na sua agenda O número é 86-3326-2300 É o WhatsApp da TV Assembleia Nós queremos a sua participação Agora é só interagir TV Assembleia é o que liga Estamos de volta e agora falando de economia A crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19 Afetou diversos setores em todos os países Mas esse cenário tem sido observado de forma diferente no setor automobilístico Que vem apresentando o aquecimento das vendas E diversas opções atrativas ao bolso do consumidor Em um cenário de crise As concessionárias procuram oferecer condições especiais para os clientes Ribamar resolveu aproveitar as facilidades Hoje você adquirir um bem novo Se torna mais fácil do que você comprar um usado Então eu acho que na taxa de juros para comprar um veículo novo Ele fica mais em conta do que comprar um veículo usado Então o novo fica mais em conta E neste cenário de opções É preciso estar atento às vantagens e desvantagens Na hora de comprar carros novos e seminovos De acordo com informações da FENABRAVE Houve um leve aumento da venda de veículos no país Entre outubro e novembro deste ano O aumento registrado foi de 0,45% Para surpresa de muitos o mercado voltou bem aquecido, bem comprador Hoje a gente está com um volume bem acima do que era esperado E com bastantes ofertas de vendas Mas com uma certa dificuldade no prazo de entrega desses veículos Devido a essa demanda acima do esperado para o momento E com a proximidade do Natal O gerente também esclarece que as taxas de juros são atrativas neste momento Novembro foi o sétimo mês consecutivo de alta nas vendas em 2020 As taxas de juros estão positivas São taxas de juros altamente atrativas Para você fazer o bom negócio realmente Os preços dos carros também estão bem atrativos E detalhe Houve um superaquecimento também na área do seminovo Como hoje está existindo uma procura muito grande pelo carro zero quilômetro E estamos com uma certa dificuldade na entrega, nos prazos de entrega O seminovo seguiu essa tendência então Impactando diretamente no negócio O comércio paralelo ao dos seminovos também está bastante aquecido e bem atrativo E com a proximidade do fim de ano As lojas do centro de Teresina irão adotar horário especial de funcionamento Durante os fins de semana até o Natal A mudança pretende dar mais comodidade aos clientes Nesse período de mais intenso que são as compras O centro comercial vai abrir nos próximos dois fins de semana Tanto no sábado quanto no domingo Para os clientes, mais uma opção de horário para as compras E para os lojistas, mais uma oportunidade de minimizar os efeitos da crise provocada pela pandemia Essa é uma maneira a mais De você estar aí fazendo essas estratégias Digamos, ampliação de horário de atendimento Tendo um atendimento diferenciado Tanto você faz um atendimento para o cliente bem diferenciado Como também você tenta diminuir os prejuízos causados Pela época que tivemos fechado da pandemia Você tem uma ideia Aqui em nossa capital O cliente ainda é daquele cliente que gosta de ir na loja Verificar o produto E daí ele mesmo realizar suas compras e levar o produto para casa Portanto, é necessário a gente ter cada vez mais Um horário de atendimento desse Principalmente um horário estendido nessa situação Para que o cliente fique mais à vontade E ele possa ter o seu horário definido No horário que ele puder ir à loja e realizar suas compras A expectativa dos lojistas É de que com esse período pré-natalino As vendas de dezembro Superem a dos meses anteriores Da fase mais restrita da pandemia Desde quando abrimos as atividades comerciais Que foi em agosto Sempre e todo mês a gente vem crescendo E o mês de dezembro não será diferente Até porque ele é um mês Costumeiramente bons de venda Como está acontecendo já Já tem lojas realizando suas vendas O comércio tem muita gente procurando O comércio já está bem movimentado nesse período Então com certeza vai ser uma movimentação Bastante significativa Nesse mês de dezembro Não dá ainda para a gente fazer uma comparação Com anos anteriores Mas claro com meses anteriores Isso é tranquilo que a gente vai conseguir Superar as vendas do mês de novembro E agora a gente abre espaço para falar de saúde O câncer de colo de útero Atinge mais de 16 mil mulheres ao ano no Brasil Com 7 mil óbitos registrados Os dados são do Instituto Nacional do Câncer E o diagnóstico precoce é fundamental para a cura da doença Os exames de rotina são fundamentais Para detectar o câncer de colo do útero A descoberta da doença ainda na fase inicial É fundamental para a eficácia do tratamento De acordo com os especialistas O cenário tem preocupado cada vez mais as mulheres no país Por isso, a prevenção é o melhor caminho O câncer de colo de útero O ideal é o paciente A paciente ter o diagnóstico Mesmo antes de ter os sintomas Então por isso que é a recomendação Da ida regular ao médico E a realização do exame preventivo Que o público leigo conhece como Papa Nicolau A recomendação do Ministério da Saúde Segue as recomendações da OMS Da realização do exame do Papa Nicolau A partir dos 25 anos Após dois exames anuais normais Esse exame pode ser realizado a cada três anos Então dessa maneira Se o paciente tiver alguma alteração no colo de útero Consegue detectar E mesmo antes de desenvolver sintomas De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer A estimativa é de 16.700 novos casos De câncer do colo do útero no país em 2020 Em estágios mais avançados As pacientes são submetidas a sessões de quimioterapia Alguns fatores de risco também devem ser observados É fundamental manter na agenda consultas periódicas É aumento do sangramento Pode ter secreção vaginal Pode ter dor durante a relação sexual Ou sangramento pós uma relação sexual Então tudo isso faz parte do quadro clínico do câncer de colo uterino Câncer ele é uma doença prevenível Se a mulher fizer os exames Ela vai descobrir alterações no colo uterino pré-câncer Que se for tratada Vai evitar até mesmo de desenvolver a doença Fica a dica né Olha só Conversar, falar da vida Desabafar com o desconhecido Pode ajudar quem está na solidão Mesmo cercado de outras pessoas O CVV Teresina está completando 35 anos Com voluntários especialistas em ouvir Ao atender essa ligação A voluntária do CVV Centro de Valorização da Vida Sabe que uma vida desconhecida pode ser salva E esta é a missão primordial desta organização Que há 35 anos escuta pessoas em Teresina É estar disponível Por isso que ele é um serviço a ser oferecido à sociedade A todas as pessoas que querem e desejam conversar A gente não liga Nós só recebemos ligação Então nossa proposta é estar disponível Com aceitação, com compreensão De forma sigilosa Com respeito O anonimato ele prevalece Então a conversa que ele fala aqui Ela realmente vai ficar aqui Ela não vai servir a sua história contada Para outras pessoas E isso é que faz que o trabalho do CVV Cresça cada dia mais Eider participa do movimento há 15 anos E não esconde a satisfação de ajudar o próximo Eu tive depressão há uns 25 anos atrás E na época não tinha com quem conversar Não sabia nem da existência Infelizmente que existia o CVV aqui em Teresina E pela falta de não ter com quem conversar Na época eu vi que estar no CVV E oferecer isso para as pessoas Seria uma coisa interessante Dar a elas o que eu não tive Na época que eu precisei de alguém Com quem compartilhar minhas dores Meu sofrimento E agora eu posso oferecer As pessoas que ligam A qualquer manhã A qualquer horário Dentro do trabalho de voluntários do CVV Eider lembra que o CVV funciona 24 horas por dia E que durante o isolamento social Provocado pela pandemia Houve uma certa mudança Nas características das ligações para o serviço Parece que os problemas anteriores à pandemia Como por exemplo solidão Fins de relacionamento Perda de trabalho Ficassem em segundo plano E aflorou realmente o medo de morrer pela pandemia O medo de se contaminar O medo de não vir mais Voltar ao contato com as outras pessoas Justamente pelo isolamento social Muitas pessoas tiveram problema Em suportar o isolamento social Parece que era uma coisa que teria vindo Para ficar esse distanciamento Que ninguém mais ia voltar a se encontrar Com os parentes, com os amigos Então muitas pessoas demonstraram Sofrer muito com esses problemas E os demais problemas Que eram sempre aportados anteriormente Parece que ficaram em segundo plano Mais escondidos O CVV existe há 58 anos no Brasil E envolve cerca de 4 mil voluntários Com o interesse comum Ouvir e ajudar a quem precisa É muito importante a nossa contribuição Enquanto pessoa Porque isso vai ajudar no nosso autoconhecimento Na nossa disponibilidade E ser voluntário Além de tudo ele ajuda mais a ele mesmo Do que as outras pessoas Então oferecer esse serviço de apoio A todas as pessoas que querem e desejam Conversar É muito importante para a nossa sociedade Como parte das comemorações Dos 35 anos do Posto Teresina Vai haver uma live comemorativa No dia 9 de dezembro Às 7 horas da noite Nas redes sociais Para mais informações sobre essas opções de contato Basta acessar a página www.cvv.org.br Ou ligar para o 188 É isso aí Está precisando de ajuda Então fica atento 188 Liga Olha só Quem tem filho sabe Manter uma alimentação correta Durante os primeiros anos de vida da criança Costuma ser algo bem complicado para os pais A maioria rejeita certos alimentos Por isso É fundamental uma introdução alimentar E balanceada Carime é mãe do pequeno Rafael De dois anos Ela sempre teve os cuidados com o filho Na hora da alimentação E prepara com cuidado Cada detalhe No café da manhã A preferência é pela salada de frutas Assim Ela procura manter na rotina da criança Uma introdução alimentar balanceada Eu sempre busquei ter algumas restrições A amamentação dele foi livre Mamou até um ano e três meses Aí logo que ele foi liberado A frutinha, a sopinha Eu já ofereci todos os tipos de frutas E ele de início, graças a Deus Aceitou todas Sopinha Depois foi comida E assim Eu sempre evitei Dar Bolachas industrializadas Evitei não Ele não come até hoje Os nutricionistas Dão dicas importantes para os pais É fundamental conhecer as preferências De cada criança Para a manutenção De uma rotina alimentar saudável A gente precisa escolher um método Que fortaleça a autonomia dessa criança Para que a criança conheça os alimentos E faça o desenvolvimento De um hábito alimentar saudável Então vamos sempre colocar alimentos Na introdução alimentar dessas crianças Alimentos saudáveis Alimentos in natura Frutas, verduras e vegetais E sempre dando a oportunidade Para que a criança possa interagir com esse alimento Porque isso é muito importante A fase sensorial das crianças É muito importante Para que as crianças tenham familiaridade Com aqueles alimentos E consigam fazer Uma introdução alimentar saudável Além de uma alimentação saudável A especialista também alerta Que é preciso estimular as crianças A prática regular de atividades físicas O que a gente vê também Principalmente em relação a essa questão da pandemia São as crianças que estão inativas Sem fazer atividade física Outra dica também É estimular o movimento dessas crianças Por mais básico que seja Porque isso também vai influenciar na alimentação Crianças que estão sedentárias Elas se alimentam de maneira mais inadequada Então é sempre interessante também A gente pensar nisso É bom ficar atento a essas dicas Principalmente você pai Que está em casa e passa por essa situação Olha só O Alep TV 2ª edição Fica por aqui Você acompanha as reportagens exibidas hoje No endereço eletrônico TVAssembleia.org Você também pode assistir a TV Assembleia Pela NET no canal 7 Na Vivo pelo canal 9 Na Oi TV pelo canal 215 Pelo ITT Play no canal 16 E na Sky HD através do canal 316.1 Uma boa noite pra você E a gente se encontra amanhã 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 Obrigado.